Eu tenho tempo de liderança da função, presidente. Ok, tempo de liderança. Presidente, eu confesso à Vossa Excelência que desde o descobrimento do Brasil, que a classe trabalhadora tem lutado muito para conquistar o seu justo e devido reconhecimento. É fato que desde o ano passado, quando esta Casa, quando o Congresso Nacional aprovou aquilo que representou um verdadeiro retrocesso, mas o discurso da demagogia foi o discurso que prevaleceu. Diziam que se a reforma trabalhista fosse aprovada, o Brasil ia ganhar muito com isso. O resultado foi totalmente inverso, senhor presidente. De lá para cá, nós não tivemos notícias boas para a classe trabalhadora do Brasil. Iniciamos a nova legislatura, agora em 2019. Ao longo de tanto tempo, nunca a classe trabalhadora perdeu tanto o deputado Marcelo Nilo no nosso país. Aqui poderia e devo citar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não teve nada de bom. Não teve uma única notícia boa para a classe trabalhadora brasileira. Somente notícia ruim, somente retirada de conquistas, somente retirada de direitos. E o pior, enquanto se retirava da classe trabalhadora, se entregava aos ricos do Brasil benefícios naquele mesmo instante, repito, na votação, sobretudo na comissão especial. A reforma tributária tem que chegar para melhorar a vida de dona Maria, de seu João, para que eles tenham mais acesso ao consumo, para que as coisas fiquem mais em conta, para que a motocicleta fique mais barata, para que o quilo de feijão fique mais barato. Mas é preciso, senhor presidente, que esta Casa Legislativa tenha um olhar especial à nossa CLT, às nossas leis trabalhistas, deputado Wilson da Fetaengue. Eu mesmo, hoje, encaminhei a esta Casa, protocolei um projeto de lei de número 5069. Hoje, milhares e milhares de homens e mulheres, senhoras e senhores deputados, trabalham naqueles aplicativos de transportes de pessoas. Alguns poucos aplicativos ganhando milhões e milhões de reais. E, ao mesmo tempo, o olhar, o esquecimento, a classe política, o Congresso Nacional, o que é que tem feito por essas pessoas que estão trabalhando dia e noite. Homens e mulheres motoristas, esquecidos pelos legisladores. E foi exatamente nesse sentido que encaminhamos esse projeto de lei de número 5069. Tem muitos homens e mulheres que estão passando o dia e a noite, senhor presidente, dentro de um carro transportando pessoas. Do outro lado do mundo, os donos dos aplicativos faturando milhões e milhões de dólares. Queremos, sim, senhor presidente, através do projeto de lei 5069, ter um olhar especial para que essas pessoas possam ter lá um artigo na nossa CLT, dando as garantias de vínculo de trabalho, para que eles um dia possam se aposentar, para que, se de repente eles venham a sofrer algum tipo de acidente, algum tipo de doença, eles tenham lá, através da nossa Previdência, o pronto apoio. Não podemos fechar os olhos se existe vínculo de trabalho, se existe subordinação. Eles precisam ter o direito na nossa CLT. Temos que ter, sim, a aprovação de um artigo específico para milhares de homens e mulheres que estão esquecidos por todos nós. Foi assim, senhor presidente. Foi assim, deputada Luísa Erundina, com os trabalhadores, as empregadas e os empregados domésticos. Tínhamos as nossas leis trabalhistas desde a década de 40, senhor presidente. E eles vieram, esperaram mais de 70 anos para poder ter acesso aos seus direitos nas leis trabalhistas. É como se eles não fossem trabalhadores. E foi a presidenta Dilma Rousseff que colocou um ponto final e disse esses homens e mulheres empregados domésticos terão os mesmos direitos que todos os trabalhadores do país. É preciso reflexão, gente. Sei que muitos aqui não dão atenção a certos temas. Estão muitas vezes preocupados com acordos com o Palácio do Planalto. Estão aqui muitas vezes preocupados com as emendas parlamentares. Mas a gente tem que cuidar daquilo que é relevante para o futuro do Brasil. Não pensem, senhoras e senhores deputados, que haverá um país justo, um país rumo ao desenvolvimento, se nós não tivermos justiça social, um olhar especial para os mais fracos, para a classe trabalhadora, sobretudo. E é nesse sentido que a bancada da oposição, senhor presidente, que os deputados que olham para os menos favorecidos desse país vão continuar lutando e insistindo. As propostas continuaram, é claro, sendo lançadas. A insistência, a resistência da oposição nesta casa, a certo instante, fez a diferença. Se nós não tivéssemos insistido com pontos absurdos da reforma da Previdência, por exemplo, deputada Luísa Arundina, nós não teríamos conseguido os avanços que conseguimos. As mudanças na discussão da própria reforma. E é nesse sentido que nós precisamos seguir adiante resistindo, principalmente numa época terrível como essa que o Brasil vive. Um presidente equivocado, um presidente que não compreende como se chegar a um futuro próspero no país. O país é um país, o nosso Brasil é um país rico, mas precisa gerar riqueza para poder se desenvolver. E é nesse sentido que eu vou pedir ao presidente da casa agilidade e celeridade, aos homens e mulheres que trabalham nas plataformas de transporte de pessoas, a exemplo do Uber e de tantas outras. São esses os encaminhamentos, senhor presidente, os registros que gostaria de fazer. É o tempo que peço para lançar a nossa fala na voz do Brasil. Viva a classe trabalhadora do Brasil! A eles toda a nossa atenção, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Aliás, é uma obrigação de nossa parte. Deputado Cacadinho...